Oi, eu sou Ana Flávia, líder de relacionamento do Abertura Simples, o maior portal que conecta novos empreendedores a experientes contadores, para ajudá-los no início dos negócios, sendo a primeira plataforma de abertura de empresas do Brasil. Já abrimos mais de 2 mil empresas nos últimos 5 anos. Nós acreditamos na importância da experiência que você, nosso cliente, será durante todo o processo. É imprescindível que ela seja agradável, prática e assertiva. E para isso, disponibilizamos diversas unidades em todo o país. Com certeza tem uma pertinho de você. Você sabia que com a ajuda de um profissional experiente de contabilidade, você pode economizar nos impostos? É isso mesmo, e o melhor, tudo ainda dentro da lei. Basta que a sua empresa esteja no enquadramento fiscal correto. Até porque, independente do tamanho da sua empresa, a partir do momento que tem o CNPJ, você passa a ter obrigação com os órgãos públicos, mesmo sendo um MEI. Você contará com uma equipe de profissionais qualificados e aptos para tirar qualquer dúvida que você possa ter ou solicitações necessárias. Tudo isso de maneira personalizada e atendimento humanizado. Além disso, possuímos uma sede física para atendimento presencial. E quando necessário, encaminhamos um portador para entrega e retirada de documentações, sem nenhum custo adicional. Ou seja, conosco, todo o seu processo será muito tranquilo. E as vantagens não param por aí. Em nosso portal, canal no YouTube e redes sociais, disponibilizamos diversos conteúdos sobre empreendedorismo, administração, contabilidade, impostos e informações específicas sobre a sua região. Ou seja, com a abertura simples, você pode contar com todo o apoio necessário, desde a sua ideia, até o momento que a empresa estará de portas abertas. Fazemos também parte de um grupo que atua nas áreas de consultoria empresarial, contábil, jurídica, financeira e legal. Contamos com mais de 100 colaboradores fixos. Além disso, todos os nossos associados têm certificação e CRC ativos. Assim, além de realizar a abertura da sua empresa conosco, juntamente a nossos parceiros e equipes, você poderá ter serviços adicionais de legalização, como o Alvaraz, autorização da vigilância sanitária e corpo de bombeiros, assessoria contábil, fiscal e departamento pessoal, como registro de funcionários, prolabore e folha de pagamento. E claro, por sermos uma empresa contemporânea e atenta ao que há de melhor no mundo digital, disponibilizamos uma plataforma tecnológica que é a mais completa disponível no mercado de contabilidade. Viu só? Pode contar com a gente para tudo que for relacionado à sua empresa. Nós temos tradição, qualidade e um preço justo que certamente cabe no seu orçamento. Além disso, entendemos você e as suas necessidades. Para saber mais, acesse aberturassimples.com.br. Abertura Simples, o portal que conecta novos empreendedores a experientes contadores.